Hum, o Kiko convidou a turma para ir na casa da árvore Ah, já convidei todos Tudo certo, turma, hoje na casa da árvore Pode deixar, Sabino, estarei lá também Cheguei Turminha, vocês não sabem da última Calma, mas vai com tanta pressa Você está fugindo do que, Kiko? O que aconteceu com você, Kiko? Conta logo, eu já estou ficando aflita Sabe por que eu estou assim cansado? Eu vim avisar que as inscrições para a escola cristã de feiras já estão abertas O que? Já? Nossa! Só que as vagas são limitadas Meu digníssimo amigo, acho que você cometeu um erro de concordância Você quis dizer vagas limitadas? Que seja, Sabino, mas a verdade é que se não corremos, vamos ficar de fora Vamos logo então, turma, nos inscrever Vamos logo, Kiko! Não quero perder a escola cristã de férias Não acredito, só eu fiquei sabendo Vamos espalhar a notícia e convidar nossos amigos Conta mais detalhes, Kiko Onde e quando será? O tema é Crianças e Deus comunicando em rede 4 a 8 de julho Na igreja de Santo Amaro Das 14 às 17 horas Não esqueçam! Vamos lá o outro É vamos lá dead ... ... ... ...